Eu hoje queria apenas dizer o quanto eu te amo, falar dos nossos momentos bons, da nossa alegria, do nosso amor, da nossa felicidade. Hoje eu só tenho a dizer te amo e te agradecer por seu alicerce em minha vida. Sem você eu seria apenas uma folha jogada ao vento, mas hoje eu posso agradecer a Deus de joelhos e posso te dizer uma coisa bem certa, o que Deus uniu, o homem jamais vai separar. Entenda uma coisa, eu te amarei para sempre. Você é a minha princesa, a minha rainha, o meu tudo. Você é a minha inspiração. Você é o sol, vindo em uma manhã nublada e chuvosa, levando toda a chuva embora. Você para mim é o raio de sol passando em uma porta entreaberta e aquecendo suavemente o meu rosto quando eu estou prestes a acordar. Eu sou o último a dormir, fico olhando para o seu rosto e agradecendo a Deus por você estar ali comigo, do meu lado. Eu quero que você saiba que apesar de todos os problemas que apareceram em nossas vidas, eu nunca, jamais vou deixar de te amar. Te amarei para sempre, porque você é a mulher da minha vida. Eu quero que você saiba que eu estou prestes a acordar. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante, acredito em você. Tô sabendo de tudo, tô lendo os teus recados. Minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Diz aí, se você quer eu também tô querendo você. Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o mundo acreditar Que o meu amor não será passageiro. Te amarei de janeiro a janeiro, até o mundo acabar. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando, eu querendo o seu. Eu não duvido, não. E não fui por acaso. Se o amor bateu na nossa porta, que só se a nossa... Rolha bem no...